Olá pessoal, seja bem-vindo em mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje eu estou no setor Bolganville, 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 aqui em Senador Canedo. Região assim, muito favorável. Favorável em que, Lucas? Em ponto estratégico. Essa casa específica, ela fica próxima aqui ao posto de saúde, ao BS. Ela fica próxima à escola, próxima do lado da saída para Goiânia também. Região onde tem uma infraestrutura completa. É um imóvel muito top. E ela está apenas, gente, para você ter noção, em média de uns 12, 13 minutinhos do shopping Flamboiano. É uma casa maravilhosa. Então venha conferir, que eu te garanto que você vai se apaixonar. Olha só, garagem coberta aqui para um carro, mais um espaço para garagem descoberta, para outro veículo. Nós temos aqui essa fachada bem moderna, ficou bem bacana. Por que moderna? Porque ela tem um pé direito elevado, você vai entender lá na sala. Acabamento muito bom, todo no grafiado. Esse janelão, gente, que janelão que ficou top, né? Olha só. E além de ser um janelão, ele tem essa abertura também, onde traz a ventilação natural para o seu ambiente. Gente, que lindo que ficou esse pé direito elevado, hein, gente? Esse luminário aqui ficou parecendo um carrinho sem roda. O que você achou? Diz aí nos comentários. Cozinha americana. Primeiro, ficou bem bacana. O espaço dela é bem confortável, rica. Aqui em pedras, né? Esse aqui é o verde batuba. Ele é preto, mas o nome dele é verde batuba. Bem legal, bem confortável. Esse espaço aqui, destinado para você colocar a sua geladeira, né? Olha esse ambiente, essa visão. Tanto que ficou bacana. Pega de lá para cá. Olha só. Realmente, é muito confortável. Vale a pena você vir conhecer. Principalmente devido ao preço, né, gente? O imóvel é oportunidade. Aqui nós temos o primeiro quarto. Um quarto muito bom. Rodapé embutido. O banheiro social. Que lindo esse banheiro. Esse revestimento cinza. Casando com esse encho preto. Faz borda preta. Aqui nós temos o segundo quarto. Bem legal também. E agora, vamos conhecer a suíte. Suíte, hein, gente? Esse terreno aqui é um terreno de 180 metros quadrados. Então, te proporciona algo melhor, né? Olha que bacana. Nesse espaço aqui, ó. Você pode vir e fazer um closet, né? Em L. Muito bom. Porque aqui você pode colocar, caso você queira, uma penteadeira, painel para TV, espaço bacana. Você tem um quarto muito bom. E, lógico, né? É uma suíte. Olha aqui, suíte, gente. Acabamento muito bom também. No porcelanato. No lixo. Preta. Aqui, olha. Pode mais dar conta. Vem conhecer. Tá gostando? Olha só. Deixa o seu like. Muito importante. Tá? Prioridade. Inscreva em nosso canal. Não se esqueça também de ativar o sininho, gente. Ativa o sininho para você receber as nossas notificações em primeiríssima mão e não perder a oportunidade. Começou a chover, mas eu não vou parar. Tá chovendo aí, aqui. Tá chovendo. Olha o vídeo. Gente, por quê? Porque do jeito que tá chovendo aqui, tá chovendo essa oportunidade para você. Imagina você recebendo seus amigos, sua família num ambiente desse, hein, gente? Olha que confortável. Olha que satisfação que você vai ter em receber seus amigos. Desfrutando aqui da ducha, churrasqueira, essa área gourmet. Completindo até um espaço aqui ainda para um freezer, né? Muito bom. E ainda você pode colocar aqui mais mesas, cadeira. E para atender essa parte, ainda temos esse lavabo. É ou não é um imóvel top? Se você gostou, você já sabe o que você vai fazer, né? Deixe o seu like. Inscreva-se em nosso canal. Na descrição do vídeo tem o nosso telefone. Entre em contato que um de nossos profissionais vai atender você com um atendimento personalizado. Só nós, da Capital Brooks, tem para te oferecer. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho